Bora, qual que é a cal, mano? Eu tô meio Nossa, eu não sei nada também aqui, véi Vem meio comigo, Luguin Ó, dá pra você ir B Quando você for ir B, tem uma porta na esquerda Aquela porta dá pro meio Esse cara vai passar de lado pra você Vem aqui Embaixo É A, rapaziada Tá vindo turbo abaixo Em cima um Embaixo, embaixo Boa Mas é God, o mapa agora Tá otimizado pelo jeito, né? Tipo assim, eu não entendi nada, mano Entra numa salinha e sai numa janela E sobe e desce É rush? É meio É indo pro beta-chave É indo aí pra você Vai pra esquerda aí, pátria Mais esquerda Na direita tem um Na direita tem um Boa, boa Que isso? Ô, louco, mano Marotado, velho Toma, toma, toma Já tá no chinês vendo o bagulho, Lato? Smoky Ok, meio Pode lá de novo Já tem Já tem guia, né? Já tem guia Tem meio, tem meio Vai passar ali Ó, esse smoke falhou, hein? É Ficou devendo Ficou devendo Ah, quase Mano, o negócio é rushar esse meio aí mesmo Ou o Shao A, mano Acho que o Shao A é melhor, mano Boa, boa Tem na janela ali Que isso? Tá cheatado Tá cheatado, mano Tá cheatado Quem chegou tirá Quem tirou? Tinha ali em cima Tá bom? Ah, vai tomar no Véio Tá aqui ainda, Quento Tá aqui Peguei um Mais um Caiu o Shao A4 Caiu o Shao A4 Caiu o Shao A4 Os caras tão pra direita tudo aqui Ninguém pra esquerda parece Cadê? Aí Obrigado Nossa Bora Qual que é a calma aqui, mano? Eu tô perdidaço E agora? Se fosse uma bola Ah, aqui é o spawn Tá É só fazer o que ele tava fazendo Só que matando 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 É bom Aqui no meio aqui Ah, tá A janela aqui Nada meio Nada meio Oxi O cara tá protegendo o bombe, né? Tem um meio sim Quer descer B aqui já, mano? Ah, tá lá em cima Desce B aqui Nossa, em cima do farol Tomou Marotei, mano Marotei Mano, plantei Fui escondido Base deles Nossa, tomei Tomei Bora, bora Eu também, mano Achei que tava ganhando No começo tava fácil Mas não O bagulho é entrar por aqui mesmo, né? Puxar mais plantar Tá de óbvio Tá de óbvio Sei lá Vixi, ele é meu cara Ele tava aqui, ó Nossa Entrou Que isso? O cara rushou aqui Foda-se Esmoka ali a ponte deles, mano E planta Ai, boa Em cima, em cima Que isso, mano Nossa Tchau 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 Ai... Nossa, vem mais. Nossa, velho. Esse cara é um otário. Oi, amigo. Boa noite. É... Não, ele voltou, esse papo. Tá no meio. Vou olhar meio. Ó, o chave... O chave rushou bem. Ah, tá aqui, tá no lado, tá no lado, tá no lado. Acabou de pegar. Nossa, que sorte. À esquerda, alguém. Que isso? Da onde veio esse maluco, mano? Nossa, que porra de porta é essa, velho? Tem um nas costas aqui, parece. Pronto B, pronto B, pronto B. É B, é B. Nossa senhora. Ah, tinha um aqui, mano. Mano, gostei desse mapa, hein? Esse mapa é melhor que o outro, mano. O outro é muito grande, mano. Nossa senhora, é muita ruazinha. Tem um ali, ó. Tem um meio, tem um meio. Tá aí, querido. Tava em cima, tá passando. Relax, vai. Tava ali? Naquela janela? Tava que morreu, gente. Ó, eles vão... Smocar o meio, mano. Aí, eu beitei muito, tá? Entrou meio. Nossa, dois e meio, mano. Dois e meio da portinha. Mais um. Pegou? Mais um ainda. Mais um porta, mais um porta. Boa. Tá aí, ó. Pegou da porta? Mano, o B lá é forte, né, velho? É B que a gente plantou? Sem pezinho, né? Só... É só entrar aqui e plantar, mas é fácil. Aí, planta, planta. Pesinho onde? Ah, tá pra subir. Daqui, botrote. Vem aqui. Cuidado as costas. É, pegou, pegou. Vai, pula. Aí, tá na boca. 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 Esquerda, esquerda. Eu, eu tô travando. Calma. Calma, mano. Calma, velho. É que esses caras tão ruchando os dois, mano. A gente vai morrer os cinco, com certeza. Confia. Eu vou pegar o B aqui. Vai lá, vai lá. Vamo pelo meio. Meio e B, mano. Tanto por baixo quanto por cima, mano. Nossa, tem dois avançados. É, vai ser ruim ali. Pode ter mais um, pode ter mais um. Pega, pega pezinho vocês. Pega pezinho vocês. Nossa, errei. Nossa, errei. Como é que dá o pé rezinho? Mano, calma aí, velho. Ou eu sou burro... Ae, boa. Pula ali, mano. Ele tá fora do mapa, viado. Ou ele pulou do bobi? Caiu na água. Que merda, mano. Eu não sabia que dá pra pular ali. Vai desmocar meio, mano. Vai desmocar meio, mano. Vai, vamo lá, lá. Vai, vamo lá, lá. Vamo 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 lá. Domina esse meio. Vamo passar essa passagem aqui, ó. Marotei, guys. Marotei, marotei. Passa aí, Quenta. Passa aí, Quenta. Vem C4 também, ó. Vem C4, chaco. É. Aqui dá no mesmo lugar que aqui. É, agora é esmocar tudo. Tá travando, meu jogo. Vai ter no meio, bem no meio aqui, ó. Aqui, ó. Não sei de onde que vem. A janela tem? Nossa. Mano, eu tô travando, velho. Tava meio, tava meio, tava meio. Tava meio, tava meio. Janela vai ter, acho. Porta, porta, reporta aí pela cantinha ali. Não, janela não. Boa, boa. Hora da faca, hein, mano. O Chave nem passou faca em ninguém, as vezes. Que isso? É, não. Tô nem conseguindo jogar. Tá sendo fixo, né, chato? Loguei meio. Tem meio, tem meio, tem meio naquela caixa. Nossa, uma caixa. Peguei. Peguei. Chegou? Boa, boa. Foda-se. Passei de novo. Será que é quatro, patriota? Tem quatro, tem quatro. Só vai, só vai. Tô aqui, só vai. Nossa, que isso? Onde que ele foi? Onde que ele foi? O GG aqui, né? Tem um aqui, ó. Os dois, os dois. Do Bob, né? Do Bob, né? Do Bob, né? Do Bob. Defusão, né? Faquinha. Faquinha. Merecia uma facada ali, hein? Merecia. Merecia. Boa, GG.